Bom dia, bom dia, bom dia meu povo, como é que vocês estão, meu povo e minha pova? Tudo bem por aí? Por aqui estamos bem, vou lavar essa cozinha, iniciar um vídeo aqui com vocês, hoje é meu aniversário, então já pode me dar parabéns, já tô usando aqui, gente, até presentinho, ó, que eu ganhei de uma amiga minha ontem, e olha que lindo, claro que a gente já colocou pra uso, né? Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família, o pessoal da igreja acabou me ligando, que vão vir pra cá, né? Vão almoçar aqui, vão fazer um almoço aqui, porque a minha pastora, ela tem o costume de honrar todas nós, mulheres lá na igreja, comemorando o nosso aniversário, sempre com bolinho, com alguma coisinha, a gente sempre se junta e faz uma surpresa pra aniversariante, né? E ela me falou, Marta, pra ti não vai ter como fazer surpresa, a gente pode ir pra aí e fazer um almoço pra você? E eu falei que poderia, claro, né? E aí estamos aqui esperando elas, eles virem pra cá, né? Aqueles amigos nossos lá de grupo Iasonara, mais honorões, estão aqui também, porque ontem foi a conferência de mulheres na minha igreja, ainda estamos aqui, gente, no espírito, com o que Deus, assim, derramou, extasiado, com o que Deus fez lá, foi maravilhoso, você que quer assistir, é só você clicar aí, Família Vitoriosa Guaraí, e está lá, pega o rodo lá pra mim, meu bem, olha lá, ó, olha lá o rodo, Conferência de Mulheres Gerar, e você vai assistir, eu tô de cara inchada, porque a gente chegou aqui, era lá pra uma hora da manhã, porque quando termina, a gente que é da liderança, ainda vai participar de toda a organização, né? Então, eu dormi, gente, até mais tarde, mas já estamos aqui, eu vou lavar só a cozinha aqui, agora em Elixê, vai ser um dia abençoado aqui hoje, tá bom? Então, é o meu aniversário, é um novo ciclo que se inicia na minha vida, e eu sei que grandes coisas tem o Senhor pra mim e pra nós, amém? Já curta esse vídeo aí, enquanto eu lavo essa cozinha. Gente, tô aqui fazendo um cafezinho, vou fazer uma maionese deliciosa, e eu vou fazer um vídeo separado dela, pra ficar separadinha, porque ela vale a pena. E aí, lá pra outra semana, eu vou marcar com os meus irmãos, pra eles virem pra cá, né? Porque, como eu disse, não foi eu que fiz, que marquei, então não tinha como eu chamar eles, né? Mas, e fica melhor também a gente fazer separado. Então, na outra semana, vai ter um almoço aqui, com os meus irmãos. Deixa eu coar aqui meu café, que está esfriando. Gente, estamos por cá, não vou acender caipira hoje, aqui eu coloquei um feijão, um supe de porco, Aqui eu tô cozinhando as verduras da maionese, não vou gravar vídeo separado, vai ser por aqui mesmo, tá gente? Aqui eu já cozinhei a batatinha. Nessa maionese vai bacon, ó, presunto, vai cebola roxa, que já tá aqui, e macarrão, tá? É uma macarronese, tá gente? E aí eu vou fazer por aqui mesmo, nesse vídeo. Ali já tem um churrasqueiro aceso, a gente acende com angico, e é isso. Bora, meu povo. Gente, ó, o povo já chegou, todo mundo por aqui, olha quem veio, gente, Oziel. Oziel vai ser meu cozinheiro hoje, viu gente? Que hoje, diz que eu não vou nem berar a cozinha, viu? Todo mundo por aqui, olha a Veona, parabéns, obrigada, amém, amém. Só não tem presente. Tem nada não, senhora vai comprar. Presente é todo o tempo. Meu presente, senhora vai comprar parcelado, em várias parcelas. É, direto, direto. Ó gente, Sonara, Lorilma, o Noronha, gente, veio também. Gente, Binhera, sabe prestigiar de tão longe? Pensa na blogueira chique, ó. E aí, gente, a maionese aqui eu já misturei. Eu ia colocar beterraba, mas resolvi não colocar, tá? Tem cenoura, batatinha, tem bacon, aí tem um macarrão, ó. Pode ver aqui que tem um macarrão de parafuso, tá? E aí eu tô ralando uma cenoura, que é a gosto, tá gente? Aí é só você misturando. Não, cenoura não, é maçã. Maçã, gente, desculpa, muito bem. Tem cenoura aqui, ó, né? Tem cenoura, batatinha, e aí o bacon, né? E o macarrão. E tem também, gente, os cubos de presunto. Eu coloquei cubos de presunto para ficar uma delícia. E a... Tô finalizando... Ah, tem a... Tem cebola roxa, que também é ralada. Eu vou colocar para vocês, na descrição, todos os ingredientes que estão aqui, tá? Milho verde. E eu finalizei aqui com a... Com a maçã ralada para ter um... Eu gosto do agridoce, sabe, gente? Se você não gosta, não coloque. E eu já cozinhei tudo que eu cozinhei, eu já cozinhei com sal. E aí tem o sal da maionese, né? Você experimenta. Se precisar colocar mais, você coloca. Se não, o bacon, gente, é desse jeito aqui, ó. Eu corto, assim, os pedacinhos aqui que eu guardei para colocar na farol. E é isso. E aí, gente, como é que nós estamos por aqui, ó. Vai sair aqui uma farofinha. Ó, aqui, gente, ó, a farofinha da Sonaira temos por aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, menino engatinhando. Ó, a Mel, gente. Porinho espantado da roça de milho. Ó, meu bolo, gente, que a Lu chegou aqui também, trouxe. E aqui já a maionese. Já está por aqui. Ó, o polvo está tudo ali, chegando mais. Meu sogro está chegando. Já vai colocar a carne no fogo. E o oceano no pé da pia, gente, ó. Por isso que eles arrumam uma gata, gente, ó. Achou que ia ficar dando sopa? No pé da pia, gente. E agora vamos ali que a praça já está no jeito, ó. E por aqui seguimos. Gente, olha aí, ó. A Kézia vai fazer uns drinks aqui para nós. Sem álcool, viu, gente? Sem álcool, tá, gente? Que nós é tudo crente. Aí aqui, gente, ela compra esses aromas. Eu nunca nem tinha visto, ó. Por exemplo, esse aqui é de uva. É aroma, sei lá. É aroma que está escrito aqui. Esse aqui, gente, é de uva. De amora. De amora. É, de amora. E esse aqui é de maçã verde, ó. Aroma. Aí você coloca esse aroma aqui e a fruta que quiser, né, Kézia? Eu, como é morango, eu coloco esse de amora. E o de maçã verde eu vou colocar o kiwi. Kiwi. Ai, gente, que tudo. Olha o tanto que vai ficar show de bola. Aí coloca água com gás. Água com gás, gelo e a essência. Vou pôr no fogo. Gente, aqui, ó. Aí água com gás, os aromas. Não tem álcool de nada. Aí vai colocar gelo e os aromas. E aqui já tem o morango amassado. Morango amassado, gente, ó. Olha que delícia. Coloca só um pouquinho que ele já é doce. Ó. Tá parado. Que vinho. Não, não é vinho, não. É drink, mas é sem álcool. É essência. Olha que lindo, gente. Na parte de bebida. Amor, a produção é o energético pra colocar. Não. É vento, viu? É vento. Gente, olha aí. Tem até ornamentação e tudo, ó. E vento. Música Acordei, muito tremendo, pesareto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu hoje estou bem, mas carente de mimar. Sou vinha de sol, mas não fui temporal. Fui barco a deriva, noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui bom de seca, hoje eu sou oceano Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou Na verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia Quanto sofrimento, foi ferido também, humilhado Por amor ele sofreu calado todos os momentos Querido era nascer, Senhor Apagar esse passado triste do meu coração Enxugar as lágrimas que ainda ralam no meu rosto E pra isso eu pego só, Jesus, dará a solução E então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura Limpa, Jesus, deixa a minha alma pura Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser O seu amor me surpreenda Eu senti sua presença Com os seus abraços Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Pra pagar esse passado triste do meu coração Enxudar as lágrimas Pra ele que tá rolando o meu rosto Pra isso eu sei que só Jesus dará a solução Esse álcool é o dia da nossa machina, né? Nossa filha, nossa amiga, nossa companheira, nossa linda E é muito bom ter ela conosco Ela tem várias qualidades, várias características de uma cristã De uma serva de Deus fiel Dentre elas o que me atrai, né? E o que me mantém sempre admirando é esse lado de Jesus de servir que ela tem também Eu amo gente que serve Porque pra mim é a própria personificação do nosso Cristo E ela tem o servir muito forte Como a gente aprende com você, meu amor, tá? Como a gente cresce, como a gente se inspira E Deus tem levantado ela pra um novo tempo, né? Pra inspirar mulheres Em todos os processos que ela tem vivido É Deus, né? Fazendo aí uma bagagem Pra ela alcançar essas 200, 500 mil mulheres que Deus tem falado E os confins da terra E os confins da terra, tá? Tá, meu amor? Nós não poderíamos deixar de estar aqui Porque a gente entende que esse amor professado pela fé Ele tem obras, né? Então a gente vem cansado A gente vem, se bem que depois de um dia daquele outro Não tem cansaço, né? Tá, fala pra pastora amada Cansarço? Não, não sei nem o que que é isso Porque a glória de Deus vem tão forte Ela estrutura a gente Obrigada, tá, meu amor? Por ser essa pessoa, essa amiga leal Por ser essa líder, né? Que está aí, junto, gente Por ser essa mãe Por ser essa esposa Conte conosco, tá? Nós também somos sua família E estamos aqui declarando-se Que até Jesus vai estar conosco nas vezes Valeu, muito obrigada Arrocha, Marcão! Arrocha! Fala, meu bem! Eu já falei pelas mulheres Vou resumir Ela é top Ela é do nome pra você Agradecer a Deus, né? Mais um ano de vida da minha esposa Agradecer a todos que vieram Muito obrigado Noronha que veio lá de grupo Especialmente, óbvio Pelo aniversário da Marta Se fosse do Marca, ele nem via Muito obrigado, viu, gente? E agradecer mesmo a Deus, né? Pela vida dela, tá com saúde Tá na bênção, graças a Deus Somos gratos a Deus Por tudo É isso aí Pode falar, meu bem, tu tá com a palavra Hoje eu sou ouvinte Não, quero só agradecer a Deus Por mais um ano de vida Sempre bom Colher mais uma flor no Jardim do Senhor E sou grata a Deus Por todos vocês Que ele colocou na minha vida Por fazer parte dessa igreja Que é uma família Louvar a Deus pela vida de cada um de vocês Que estiveram aqui Se esforçaram, né? Pra estar aqui junto comigo nesse dia Pra celebrarmos a Deus Mais um ano de vida Só gratidão a Deus Por tudo que ele tem feito E eu sei que muito mais Ele vai continuar fazendo Amém Amém? Martinha, nós entendemos perfeitamente Que Deus não só une pessoas Mas une propósito E desde Se não me engano 2018 2019 Quando Deus nos uniu Deus nos uniu Com o propósito Fazendo você Pra gente caminhar junto E ver tudo o que Deus Tá fazendo na sua vida O seu chamado O seu ministério Isso não tem preço Então a minha palavra De oração É que O céu continue aberto Sobre a sua vida E Deus Derramando sobre você Tudo aquilo Que ele já decretou Lá no céu Que você possa Viverciar aqui na terra O Bocalipse diz Esse Coloquei uma porta aberta Diante de você E que ninguém pode fechar Porta fala de acesso Porta fala de oportunidades E todos os acessos E as oportunidades Que Deus tem pra você Ninguém Pode impedir você Entrar por esses acessos Cada porta que você For entrando É outras portas Que abrirão E o que Deus tem Pra fazer através de você Com as mulheres Não só de Guaraí Não só do Tocantins Mas desse Brasil E fora Pela forma que Deus Se conduziu a trabalhar Através das redes sociais Que você possa Levar o evangelho Da salvação Pra esse Brasil E fora Tá bom? Que Deus continue te usando Com graça E com sabedoria Vamos estender as mãos Pra cá E orar pela vida da Marta Eu queria aproveitar A pastora Ilnato Estar aqui E pra que a pastora Esteja liberando Uma palavra Sobre ela E orando Vamos orar Vamos orar Vamos orar Marca de Maria É algo assim Especial Tem uma colega lá em Brasília O nome dele é Marca Maria Ela também E é literalmente Ela trabalha com Marta E você continue Porque o seu nome Não foi colocado No caso Foi Deus Nesse propósito Pra hoje Nós estamos Vivendo Que parte dessa sombra De você ser espiritual E de você também Colocar no ar E tem um sentido Que é algo Muito lindo Deus já está fazendo Eu espero Que o próximo ano Vai ser melhor ainda Amém? E a bênção do Senhor Que já são todos Vamos orar Maravilhoso Deus E até o Pai Adorando a Ti Essa palavra Que nós estamos aqui Nessa tarde É gratidão Não temos outra palavra Essa palavra Gratidão Ela é muito rica Ela é muito profunda É completa Nós queremos Te agradecer Na vida da Marca A história dela Senhor Foi Tu Que permitiu Todas as mulheres Todos os trechos Linhas Idade Faixa etária Casamento Ser mãe Ser filha Ser serva Que ela continue Querendo fazer o melhor Porque Quem o chamou Quem afogou É excelente Senhor Muitas vezes Alguém não entende A maneira dela fazer Porque ela quer fazer bem feito Isso é essência dela Para quem ainda está fazendo Esse amor De fazer pelo outro De fazer pela obra É redundando Para chegar em Ti Que toda a glória Que toda a honra Na vida da Marca Seja para Tua glória Abençoa Teus esposos Teus filhos Toda a descendência dela E como treira Como serva Ela esteja na linha de frente Porque tem muitos Que poderiam estar na linha de frente Estão se escondendo Estão tirando a mão Para a mão de Bácia Para não fazer Mas eu te louvo Pela vida da Marca E que seu esposo Acompanhe Esteja junto Eu sei que ele já ajuda Liberando-a Mas também Tu tem propósito Na vida dele Na vida dessa família Continua com ele E que Tu sejas um primeiro Nesta família Em nome de Jesus Nós abençoamos A Marta Maria Em nome de Jesus Amém Parabéns a você Nesta palavra querida Muitas felicidades Muitos anos de vida O Senhor te abençoe E te ver santidade Muitos anos de vida Muitos anos de vida Música Gente, parece que abriu um presídio e mandaram pra feira, ó Meu Deus do céu É, a puridade, viu, a filha é a puridade Gente, eu ia pra festa ficar completa, teve o bolo da Lu Né, Lu? Qual o sabor, Lu? É, lágrima com morango e lejinho Que sabor, gente, que ela sabe que eu gosto Olha que delícia Tá um bocado, gente Gente, finalizar o vídeo com vocês Todo mundo já foi embora, tá indo embora aqui agora a Lu Pastor Jumai, pastora Fabiana Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo, né, Rebeca? Fala tchau Tchau, gente Um beijo Te amo, né?